Olá, eu quero parabenizar pela realização do segundo encontro nacional de blogs progressistas e cumprimentar todos os participantes que estão presentes no encontro. Eu sou um leitor ativo de vários blogs progressistas. Por quê? Porque eu acho necessário que nós tenhamos um espaço de debate alternativo à mídia conservadora brasileira. Nós precisamos debater novos valores, cultivar novos valores. E os blogs progressistas têm sido os veículos para o debate de valores como o da tolerância, o da democracia, o da igualdade, da justiça, a denúncia da mentira. E quero dizer que os blogs progressistas tiveram um papel decisivo no debate político e ideológico acontecido nesses últimos anos durante o governo do presidente Lula. Igualmente, os blogs progressistas foram fundamentais para mobilizar a militância, principalmente no segundo turno, nas eleições da nossa então candidata e hoje presidenta Dilma Rousseff. Vocês terão um momento privilegiado de debate. Cada um de vocês tem feito um trabalho impressionante pelo Brasil. Vocês contarão com inúmeras visitas ilustres, convidados ilustres. Entre eles, o ex-presidente Lula, que é também um blogueiro progressista. E contarão com a presença também do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que poderá discutir o horizonte do debate e o cronograma do debate sobre a regulação da mídia no Brasil. É fundamental que nós avancemos na democratização da mídia brasileira, na possibilidade de termos mais fontes de informações, para que nós possamos ter uma diversidade de fontes e, igualmente, um acesso de todos à comunicação. Por isso, gostaria muito de ficar para o encontro dos blogs progressistas. Mas, infelizmente, não poderei estar presente. Mas acompanharei o debate e, igualmente, acompanharei as conclusões deste maravilhoso encontro dos blogueiros progressistas. Sucesso para vocês e um grande abraço!